A rocha é quase boa, que é parte do Caetano Está duplicado ali na frente Então pessoal, agora o trecho de obra da Vendor do Rio Ele já foi, foi esse para trás que vocês viram aí Agora a parte aqui da frente vai ser um trecho que duplicaram, não é? Ele vai dar uma melhor Aqui tem o trecho de Caetano, que o carro está dizendo aí Daqui de Caetano, e a gente vai fazer isso Toma o Levade e Vitória E meu amigo Gerardo, você faz uma filmagem sobre os pedaços aqui Os pedaços aqui atrapalham muito Na rodovia Na verdade, é esse pedaço aqui, ó Esse trecho aqui, em rodas Já dá para entrar na parte da pista, né? Do que cada, aí fica afeminado aqui, ó Olha só, onde que estava o pedaço da via Do lado direito Agora pessoal, ó Agora, olha a diferença Tapete, né? Então, até o trecho que eu vou ficar, foi duplicado, né? Primeira parte da viagem Primeira parte da viagem E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Desembrado Desembrado Uma ponte Você não ouvi Eu só queria falar da ponte Agora o resto Desembrado 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 Ah, da ponte de perfeição É É Ah, eu vi esse vídeo em geral Ah Eu não lembrei Não, mas agora eu vi uma Imata Criado Não 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Chegamos na causada 5 horas Olha lá, tá Agora sim, tá chegando, tá Chegando, tá tá Glória a Deus Olha lá, tá Não, não é, vem aqui Depois eu vejo Vou chegar lá porque Acho que ele me faz R$1,15, mas cara Ah, nossa, que chica que fez lá Ainda bem que tem o wi-fi R$1,15, mas cara